Você sabia que nos Estados Unidos você não precisa escolher logo a sua área de graduação? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre como funciona o sistema acadêmico americano e os seus benefícios. Eu sou o Edu Guzmão, consultor especialista de universidades no STB. Nós sabemos que a principal dificuldade dos estudantes hoje em dia em época de vestibular é escolher uma carreira significativa, algo que ele não vá se arrepender. Pensando nessas dificuldades que o estudante tem, as universidades americanas desenvolveram um método fluido, onde após experienciar durante os anos alguns temas, ele de fato vai decidir qual a profissão ideal no futuro. Mas afinal de contas, como funciona a escolha de um curso em uma universidade americana? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco sobre o modo de pensar da filosofia americana de ensino. Eles estão mais preocupados com a criação do indivíduo, com o desenvolvimento intelectual do próprio. E por conta disso, essa linha de pensamento funciona muito melhor se o estudante tiver mais possibilidades. Os estudantes cursam aulas consideradas essenciais para qualquer formação. Eu estou falando do General Education. Durante o General Education, os estudantes poderão experienciar várias matérias que são comuns para todos os cursos, tais como matemática, história, ciências e após o terceiro ano, que de fato eles irão direcionar a carreira para um tema específico. Dentre o primeiro e o segundo ano, eles podem mudar de ideia, podem entrar com um tema, depois ir para um outro. Dessa forma, se torna a experiência muito mais rica. Uma das principais vantagens desse sistema mais fluido é justamente o estudante não se prender a um único caminho. E ele tem a possibilidade de fazer vários temas dentro de classes com pessoas diferentes de diversas áreas. Então ele pode fazer, por exemplo, uma aula de negócios e incluir uma área dentro de artes, uma área dentro de física, uma área dentro de ciências. Ter a vivência com um atleta, um futuro CEO da tecnologia, um artista futuro renomado. E aí até, de repente, descobrir uma aptidão que a pessoa acha que ela nunca iria ter dentro de um caminho que ela vai trilhar com um suporte, com uma ajuda dentro de uma das principais instituições de ensino do mundo. Essa experiência, ela é realmente mais válida do que simplesmente um único caminho, uma única possibilidade. Eu acho que isso que torna o sistema americano tão diferente do que a gente costuma vivenciar, não só aqui no Brasil, mas também em alguns outros países. Curtiu essa possibilidade? Quero saber mais a respeito? O STB conta com um time de especialistas, assim como eu, que vai te apoiar em toda essa trajetória. E nós vamos te ajudar a obter sucesso. Para saber mais, clique no link abaixo e agende uma conversa com um dos nossos especialistas. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri